Bom dia! Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Nesse dia, tão certo como Deus vive e o ar que eu e você, nós respiramos, nesse dia está sendo repreendido. Todo espírito de má notícia está sendo repreendido, cairá por terra. Toda má notícia que o inimigo estava preparando. Má notícia referente a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, a sua vida financeira. Más notícias referente a sua saúde. Más notícias referente a sua família. Todas as más notícias, hoje, o nosso Deus está fazendo cair por terra. Pelo caminho que o inimigo está tentando trazer, essa má notícia, por esse mesmo caminho, voltará e não chegará na tua vida. A palavra de Deus está escrito que quando Jairo foi buscar ajuda ao Senhor Jesus por sua filha, que estava muito doente, a Bíblia diz que alguém da casa do próprio Jairo disse a ele, sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Ou seja, alguém, assim como quando ele estava tentando buscar o milagre, alguém veio trazer uma má notícia, sua filha já morreu, pare de incomodar o mestre. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus repreendeu aquela palavra e disse, não tenha medo, não tenha medo, não temas, eu irei na tua casa. Hoje a palavra que eu quero liberar para você é, não tenha medo. Porque toda e qualquer má notícia que o inimigo possa ter levantado contra a tua vida pelo caminho que está vindo por esse voltará, não chegará nos teus ouvidos em nome do Senhor Jesus. Você crê, você toma posse, inclusive eu quero que você escreva aí agora, o nome disso é dar legalidade. Escreve aí agora a seguinte frase, Está repreendido todo o espírito de má notícia. Pode escrever dessa forma. Está repreendido todo o espírito de má notícia. Má notícia é um espírito. Você sabia disso? Depois eu vou mostrar na Bíblia e no livro de Jó sobre isso. Então, que nesse dia, através desta oração, todo o espírito de má notícia que estava se preparando para chegar até vocês por esses dias, será repreendido agora, cairá por terra agora, não prevalecerá. Amém? Você que está entrando aqui pela primeira vez, peço a Deus hoje. E se você quiser, continuarei pedindo a Deus todos os dias pela tua vida. A oração, ela só traz coisas boas. A oração só faz coisas boas em nossa vida. Não é verdade? Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta aqui na minha frente. E é sobre ela que eu falo. Se, além da oração que eu irei fazer hoje por você, você quiser que o seu nome fique escrito, registrado, nessa corrente de oração, olha aqui abaixo, está vendo? Você verá a palavra inscrever-se. Então, você clica. É gratuito. Clique na palavra inscrever-se, porque o próprio YouTube vai escrever o seu nome nesse canal, que é uma grande corrente de oração. E as três vezes ao dia que eu entrar aqui para orar, eu estarei orando pela tua vida e apresentando a sua vida para Deus. Amém? Tá bom? Peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem nesse símbolo aqui do gostei. Tá certo? Uma mensagem que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Nossa oração hoje será muito forte. Deus há de repreender toda e qualquer notícia. Toda e qualquer notícia ruim contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Eu gostaria, antes de orar, isso é para você que está aqui agora comigo, no momento das primícias. Meu bispo, assim que eu acordo, eu já acordo para orar. Você que está aqui comigo nas primícias. Quem seriam as três pessoas que, nesse momento, você gostaria de abençoar com essa oração? Existem três pessoas que, se eu falasse para você assim, Deus vai te usar para enviar essa oração agora para três pessoas. Quem seriam essas pessoas? Quem o Espírito Santo fala o seu coração? Eu gostaria que você fizesse isso agora. Só você que está comigo aqui agora, primiciando a Deus. Quem me acompanhar em algum momento desse dia, vai compartilhar só no final. Mas quem está comigo aqui agora, eu peço a você, o Espírito Santo já está falando no teu coração. Quem são as pessoas? Clique aí em compartilhar. Compartilhe pelo WhatsApp com três pessoas. Quando elas entrarem aqui, elas já entrarão no momento que eu estiver orando, pedindo a Deus que repreenda, que faça cair por terra todo o Espírito de notícias ruins. Você já observou que notícia ruim, ela chega mais rápido? Notícia ruim, ela chega mais rápido. Existem pessoas que quando sabem alguma notícia ruim, elas fazem questão, sabe? De falar mais rápido, de chegar mais rápido, de querer chegar até nós para contar. Mas está repreendido. Está repreendido todo e qualquer espírito de notícia ruim. não nos visitará. Não chegará perto de nenhum de nós. Porque Deus é fiel. Deus é poderoso. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de orar, eu vou orar com você hoje, o Salmo 91. Que todo espírito de notícias ruins venha a ser repreendido. E o nosso Deus entre com providência. Amém? Você teria um copo d'água fácil? Se você tiver um copo d'água fácil para ser consagrado por Deus, deixa aí também. Porque no final da oração, pelo poder da oração, ele já estará consagrado, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Sempre eu peço, sempre eu peço, para no final, no final, as ovelhas compartilharem a oração com sete pessoas. Mas eu sei que, eu sei que essa oração, ela será tão importante. Eu sei que tem pessoas que elas têm muito mais do que sete pessoas na família. E essa oração é para trazer uma blindagem espiritual para toda a tua família. Toda a tua família e amigos. Então, terminando essa oração, eu peço. Sabe aquelas pessoas que você ama muito, que são muito importantes na sua vida? Tanto familiares como amigos. Então, são essas pessoas que você irá enviar. Você irá deixar Deus te usar. Vai tirar aí dois, três minutos. Vai fazer isso. Vai compartilhar e você vai escrever abaixo. Ouça. Essa oração é para Deus repreender notícias ruins. Amém? Faça isso. Que Deus te use. E através de você, o inimigo não vai se aproximar daqueles que você estará cuidando em oração hoje. Vamos orar? Então, vamos orar aqui agora. Eu vou colocar o fundo de oração. Comece comigo, então, orando o poderoso Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos. Contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Sacia-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido e amado, nesse dia que eu quero chamar, meu Deus, de dia abençoado, dia, meu Deus, de livramento e de muita proteção. Pai, nós começamos o nosso dia orando. E eu creio que terminaremos o nosso dia, Pai, agradecendo. Senhor, nesse momento de oração, eu quero repreender. Eu quero repreender, aleluia, todo e qualquer espírito de más notícias. Meu Pai, todo mal que estava se preparando, meu Deus, todo mal que estava se preparando para se erguer, para se apresentar a nossa vida, a minha vida, a vida do teu filho e da tua filha, como má notícia, como notícia ruim. Eu quero profetizar agora, pelo caminho que está vindo por esse volte, pelo caminho que está vindo por esse volte, perca a direção. Não nos encontrará, não chegará em nossa vida, porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo. E lá o inimigo não nos acha, não nos vê, não nos toca. Somos blindados, protegidos pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Levante uma das suas mãos e diga, a minha vida é blindada, minha vida é guardada, minha vida é protegida. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Com muita fé agora, coloque uma das mãos nos seus ouvidos e diga assim, nenhuma má notícia se apresentará até mim. A minha vida é protegida contra todas as notícias ruins, em nome do Senhor Jesus. Diga assim seja. Com muita fé, ore assim comigo agora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga, graças a Deus. Amém. Ovelha querida, sua água está consagrada, sua água está abençoada. você colocar aqui o fundo, você irá beber dessa água e quando você beber desta água, todas as bênçãos do Pai, do Filho, do Espírito Santo estarão sobre você. Amém. Quando você enviar a oração, além de enviar, escreva. Essa oração, quando você enviar para os seus contatos, pelo WhatsApp, escreva abaixo para eles entenderem o que é. Essa oração é para Deus repreender notícias ruins. Amém. Tá bom. Que Deus te abençoe. 18 horas nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Te amo. Deus te abençoe.